Então, aí vai ficar assim, vai ficar um P, aí nós vamos pegar, fazer três peças dessas aqui, fazendo três peças iguais, aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar duas peças, colocar uma do lado da outra, colocar uma do lado da outra, pegar essas duas peças, essas duas pontas aqui pequenas que estão sem trançar, nós vamos segurar com o alicate nessas duas pontas trançadas, segurando bem firme nas duas pontas trançadas, aí nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar essas duas pontas que estão sem trançar e vamos trançar elas, certo? Vamos juntar as duas aqui e vamos trançar, para poder ficar a terceira perninha, aí no caso essa aqui seria a perninha traseira do passarinho. Depois de tudo pronto, a gente vai calcular o tamanho aqui, regular o tamanho certinho e cortar o excesso. Mas primeiro a gente tem que ter trabalho aqui, espaço aqui para trabalhar, então vamos colocar sempre maior o tamanho. Então aqui, vocês podem ver que ficou trançada, certo? Agora vamos cortar aqui essa ponta que está cruzada aqui. Bem, então você vê aqui que tem três perninhas, três perninhas, certo? Que é a de trás e duas da frente. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa outra perninha aqui e vamos colocar ela aqui para cima, certo? Colocar para cima aqui e vamos unir ela aqui no meio das duas aqui, ó. Vamos unir elas aqui, juntando aqui as três pernas, vamos segurar com o alicate aqui as três perninhas. Ó, juntou as três perninhas, ainda vamos pegar essa ponta menorzinha aqui, ó, essa ponta menorzinha que sobrou de dois centímetros e meio e vamos enrolar ela aqui para poder dar o apoio da perninha, para ela não ficar solta, certo? E aí nós vamos pegar ela aqui e enrolar ela e as outras três pernas que sobrou também, a gente vai estar enrolando. Vamos fazer aí com paciência, com calma, que aqui eu estou fazendo um pouquinho nas pressas, porque o celular aqui está com memória cheia. Então, quanto mais eu demorar aqui, mais longo vai ficar o vídeo e maior vai ficar o arquivo. Mas eu creio que está dando para vocês acompanharem aí e depois está fazendo as suas perninhas. O meu intuitivo aqui, a minha ideia aqui, era passar a dica para vocês, né, porque assim como eu pesquisei e não achei uma ideia interessante para poder estar fazendo, aí eu peguei e fui trabalhar com a memória para poder tentar desenvolver esta, você só não aperta muito, não torce muito o arame aqui, que ele pode quebrar, vai dar uma juntinha aqui. Aí, fez isso aqui, vamos cortar o excesso aqui do cruzamento aqui, cortou o excesso aqui, aí vocês podem ver que a perninha aqui já está pronta, certo? Aí, nós vamos pegar, regular ela aqui na posição aqui e vamos cortar aqui, cortar aqui o excesso de dedo, né, que não tem muito, o dedo passarinho não é tão grande assim. Por mais que o passarinho seja grande, o dedo dele não ultrapassa do limite. Então, ficou assim, ó, a perninha ficou pronta, ficou de pé, vocês podem ver aqui de pertinho que foi a que foi feita agora, certo? Ele vai, vocês podem colocar ele na posição que quer, dobrando ela aqui um pouquinho aqui, ó, segura aqui os três dedos aqui e deita a perninha, certo? Vamos calcular dois centímetros e meios e fazer isso aqui, ó, dois centímetros e meios, vamos fazer isso aqui, ó. Dá uma inclinada nela pra cima, que é o calcanhar, né, do calcanhar, a junta da perninha do passarinho. Aí vocês vão regular aqui no passarinho que vocês fizerem aí, como vocês querem deixar ele. E eu costumo estar colocando a dobra sempre pra barriga, então eu calculei mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa perna que eu queria. Aí eu vou tirar aqui uns dois, um centímetro e meio mais ou menos aqui, ó, e vou fazer a dobra pra dentro. Fiz a dobra pra dentro, aí que eu vou fazer, vou furar aqui na barriga do passarinho aqui, pra poder colocar esse perninho. Aqui como o barro tá fresco, isso aqui é de argila, então eu vou fazer aqui, ó. Uma broquinha bem fininha, na mão mesmo, eu vou furando pra poder encaixar a perninha. Deixa eu passar aquele espaço todinho lá pra dentro, pra poder depois colocar um pingo de tech bond, um super bonder, pra poder fixar ela. Vocês podem ver aí que o passarinho tá com a perninha perfeita, e só não vai ficar fixo aqui, porque ela tá sem cola, certo? Mas dá pra vocês verem aí que tá com a perninha pronta, certo? Aí eu vou fazer a outra, colocar do outro lado aqui, do mesmo jeito, depois pingar dentro do buraquinho, um pingo de durepock, de super bonder, e deixar secar. Quando secar tudinho, aí vocês vêm com massa de biscuit, e faz a junta aqui da perna dele aqui, da peluja da perna dele aqui, ó. Tá vendo? Pra poder fazer a coxa dele. Né? Aí fez isso aí, o passarinho tá pronto. Certo, pessoal? Bem, era isso aí que eu queria passar pra vocês, espero que tenham servido aí pra todo mundo aí o vídeo, pra quem serviu, se puder deixar um like aí no vídeo aí, eu agradeço muito. E se alguém tem alguma dúvida aí, deixa aí escrito nos comentários, né, que eu responderei assim que possível. Muito obrigado a todos aí que assistiram, e continue acompanhando os vídeos aí sobre artesanato, que virão muitos pela frente. Ok? Um abraço a todos, e até o próximo.